Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre um movimento que vem mudando a cara do Brasil, um grito da população do Brasil inteiro, que foi iniciado com o processo em São Paulo do aumento da passagem de ônibus. E logo em seguida, esse movimento se espalhou como um rastrio de pólvora por todo o Brasil, inclusive aqui no nosso estado do Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui conversando com alguns participantes desse processo do movimento, manifestantes, que é o Rafael e o Chacal. Estão aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Chacal, como que você percebe esse movimento? Por que que esse movimento adquiriu uma dimensão tão grande como a gente observou agora em todo o Brasil a partir do dia 17? Eu acho que foi o que muitos já dizem por aí. A insatisfação da população como um todo veio crescendo nos últimos anos, talvez décadas, e veio ficando entalado no pescoço das pessoas há muito tempo. E ultimamente, os absurdos cometidos nas altas esferas do poder, tem deixado todo mundo indignado demais. E há muito tempo já que isso vem acontecendo e ninguém vê uma solução. A gente vê processo, acusações sendo feitas, mas nada de fato vai se solucionar. Ninguém vê uma efetiva alteração, uma efetiva condenação dos corruptos em vários assuntos. A gente começa falando de uma forma generalizante, mas os movimentos, eu acredito que não podem também continuar muito generalistas. A gente tem que focar em propostas bem mais concretas e objetivas, que é o que está acontecendo, acho, devagarinho, nas propostas dos movimentos nacional e também daqui do Espírito Santo. Acho que é um processo. Acho que essa é a primeira etapa, né, Rafael? É mais um desengasgo, né? Uma coisa que estava engasgada, né? Se agargar pelas pessoas. Eu vejo, assim, que esse momento que está acontecendo agora, esse fervor, que foi tudo por uma conjuntura do que aconteceu em São Paulo, daquela repressão violenta que ocorreu na quinta-feira. E, somando toda essa conjuntura também internacional, que a gente pode deixar de lembrar o que acontece, apesar de ser muito diferente, né, o que acontece lá fora do Brasil e o que acontece aqui. Mas, assim, eu vejo que é uma oportunidade dos nossos governantes, nossos políticos, que estão assustados com o que está acontecendo, eles ainda estão tentando compreender, e nós também, que estão tentando compreender o que está acontecendo. Mas é uma oportunidade deles, em vez de tentarem se defender dessas massas que estão na rua, é de se juntarem a elas e utilizarem elas como força política para tomar as atitudes que a sociedade quer de mudança. Porque, geralmente, nossos políticos, eles ficam meio engessados para esses acordos de bastidor de política, de troca de favor, disso, daquilo, igual, você viu, em boa parte desses locais que se baixou a passagem, eles diziam, não, não pode baixar, não vamos baixar. A gente vê que baixou. Certo, o governo federal vê a público agora, através do ministro Mantega, dizer que está reduzindo as tarifas, os impostos, sobre setores que aumentam, fazem aumentar o valor dos transportes. Então, quer dizer, por que demorou tanto tempo para tomar uma decisão, né? Quer dizer, uma situação como essa, de um levante, ajuda uma reflexão muito mais rápida, né? E, pô, no meu ponto de vista, assim, pessoal, porque realmente o movimento aqui no Espírito Santo não tem liderança. Tem algumas referências, algumas pessoas que ajudam, colaboradores, vamos dizer assim, está até difícil de arrumar um nome, né? Para as pessoas quando os jornais entram em contato, mas as deliberações são feitas nas reuniões abertas, todo mundo pode participar, né? E lava, a maioria vence. Mas, uma coisa, voltando ao assunto, uma coisa interessante é que justamente esse retorno, esse rápido abaixar de tarifas, ao meu ponto de vista, é uma confissão de roubo, né? Uma confissão de um lucro exagerado das empresas que seriam empresas quase prestando serviços públicos, assim, do governo do Estado com as empresas de transporte, a gente pode entender como uma coisa só, praticamente, apesar de ter conselho popular e tal, 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 não tem muito popular não, no meio disso aí, mas só por eles abracharem o preço tão rapidamente, a gente já vê que, pô, eles não iam baixar o preço ao limite, se não fosse possível manter a coisa funcionando no nível de qualidade e de quantidade que está. Mas, então, por um fato de baixar, acho que é uma confissão justamente desses abusos que a sociedade sofre. É, a gente tem que analisar, porque são empresas privadas, né, que prestam serviço para a população, lógico que os governos, né, no caso, tem que administrar para ter, para quem ganha essas licitações públicas de transporte, né, ter um serviço de qualidade e com menor custo, né? E aí também entram esses impostos aí que foram anunciados hoje, aí, depois de muito tempo, que poderiam, quatro anos, parece que existe uma lei no Congresso Nacional, para discutir essas questões e, assim, a merced de lobbies, porque a população não tem um canal, às vezes, de uma ação direta sobre a democracia representativa. Aí vai numa discussão, né? É, assim, essa mudança que teve de preço, a forma como ocorreu isso, eu não sei se houve uma diferença. Você fala assim, ah, o que baixou rápido é porque tinha, como baixar, porque ele estava roubando. Mas eu vejo um pouco diferente. A forma como eles arrumaram para baixar a isenção de imposto, não mudou nada para os empresários. É uma transferência de recursos que já existiam, que estavam sendo deixados para algum local, que agora vão ser destinados para subsidiar o transporte público. E se é um transporte público, um serviço público, uma concessão pública, por que que não é apresentado de forma escancarada quanto que o empresário está ganhando ou está deixando de ganhar por cada ônibus? Qual é o lucro que eles têm? Quantos passageiros, em média, tem cada ônibus? Isso tem que ser bem transparente, lógico. Eu não vejo isso sendo divulgado na televisão. Isso é uma coisa que tem que ser divulgado na televisão. Eu quero saber quanto que eles estão ganhando. Não é uma empresa privada, uma simples empresa privada. É uma concessão pública. Transporte público é concessão. Isso tem que ter qualidade e preço, né? É. E quantidade, né? É verdade. Agora, fora essa questão do transporte público, que foi o estupim de todo esse processo, e outras ações foram aderindo, principalmente a questão da corrupção, né? Processos julgados e não punidos. Pizzas e pizzas. Pizzas e mais pizzas, né? E a gente está vendo a cada dia determinados setores da sociedade aderindo, né? E com a coisa que começou com os estudantes, hoje você vê pessoas de todas as idades, né? Aderindo a esse movimento. Eu acho interessante. Eu vejo bastante, eu tenho visto bastante meninos e meninas bem jovens e gritando com fervor muito grande, pessoas muito jovens, sobre, por exemplo, a PEC 37, exigindo que entre na pauta o contra a PEC 37, que para quem não sabe é essa tentativa de retirar o poder de, como fala, o poder de investigação do Ministério Público, né? Como a juventude já está tão antenada quanto saber que o Ministério Público é uma instituição das mais importantes para a democracia, né? Que mais defende, realmente, no final das contas, as minorias, quando são aflingidas por maiores, né? Por causa de recentes atuações do Ministério Público Federal, que afetaram alguns segmentos importantes aí. E vocês percebem, a gente, quando vê a grande mídia, né? De uma maneira geral, abordando o assunto, você vê, existe uma passeata que é pacífica, né? Que quer mudança, que quer gritar a voz, né? Quer fazer seu ouvido. E tem uns segmentos, às vezes, que são setoriais, que conseguem se observar, inclusive, nas reportagens que eu tive acesso pela internet ou pela televisão, de pessoas que querem destruir patrimônio público, depredar e até saquear. Como é que vocês convivem com esse processo? Como é que vocês veem o futuro desse processo? Quando você organiza massas, essas massas têm de tudo, né? Gente bem-intencionada e gente mal-intencionada. Como é que vocês veem esse processo? Quando a gente está se tratando de uma proporção dessa, de pessoas, que na última manifestação foram 20 mil pessoas e nessa televisão é de pelo menos 50 mil pessoas, realmente tem pessoas de todos os tipos lá. Eu, particularmente, condeno o vandalismo. Acho que a gente não deve destruir patrimônio público e nem propriedade privada. Mas a gente percebe que isso geralmente ocorre em final das manifestações, mas eu também observo uma falta de preparo da polícia militar para conduzir esse processo. A gente percebe que eles aceitam certos tipos de provocação. Então, eu não estava, quando ocorreu o confronto da última manifestação na segunda-feira, eu não estava lá, mas pelo que a gente percebe, pelo que a gente ouve falar de quem estava lá, e pelo vídeo que a gente observou também, da imprensa que estava lá, eles estavam em negociação com o comando que estava ali, com o comandante que estava ali, um negra patente, e voou uma garrafinha de água, e quando voou uma garrafinha de água, começou aquela coisa toda. Eu acho que aquilo ali, assim... Às vezes, gente querendo ensuflar também. É difícil julgar sem estar lá e sem sentir a tensão do momento, tanto da polícia quanto da parte dos manifestantes. Mas eu percebo que, em boa parte dos casos, há um exagero da polícia militar na forma como ela age. E quando a gente fala de um manifestante que age de uma forma, ou alguns manifestantes que estão agindo de uma forma inadequada em termos da sua agressividade, a gente está falando de um indivíduo, de uma pessoa. Agora, quando a gente fala de um policial militar, a gente está falando de uma instituição. Então, essa instituição tem que ter muita responsabilidade na forma de agir, na truculência como ela age. Ela tem que ser responsabilizada quando ela age dessa forma, como um indivíduo que cometeu um vandalismo vai ser responsabilizado de uma forma individual também. E nem sempre a gente vê um processo de averiguação tão adequado na parte da polícia militar. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.